Alisson Luga na área aqui, trazendo o jogo AD Virne e Erk no Regional, Nordeste de Global, placar AD Virne 1 e Erk 0, arremesso de Ronaldo, pega Hermeson, faz o passo para Josué, Josué vai para a trave, se acha, faz o arremesso com Giro, bate Marcos, Marcos vai atrás da bola, chama Pedro, Pedro pega a bola, arremessa a bola que caiu, long ball, long ball para a Devine, long ball para a Devine, a favor do Erk, agora é a hora do Erk empatar, agora é a hora do Erk empatar, bola nas mãos de, bola nas mãos de Pierre, Pierre na Paraná, Diego dá o curto e gol, gol do Erk, 1x1, Clássico Potiguar Torcida eufórica Pedro vai bater aqui da esquerda, flutua Bola rasteira Bola rasteira, na 2x3, pega Hermeson, Josué flutua, bate em diagonal curta, dá 4x5, Ronaldo com Giro, pega a bola, olha o gol, quase que passa, olha a chance, Pedro defende a bola, silêncio, parada por causa de nós, a Devine para a bola, Pedro para a bola, Ronaldo que diga, bola remessa, defende, olha olha ai, vale ai, Howard devine, jogo parelho, 1x1, olha ai, jogo equilibradissimo, Pierre pede para abrir, Hermes com Giro, semi diagonal, gol do Erk! Pierre, é o nome da emoção 2x1 Jogão, jogão 2x1, equilibrado Um ótimo jogo Pierre, que é de Virne Pierre, arremesso com o giro Bate em Ronaldo Ronaldo defende Vai pra trave Procura 4x5 Vai sair dali mesmo Bola paralela Josué defende A bola pula Vai parar em Pierre Pierre pega a bola Vai pra trave Faz seu arremesso com o giro Bola quicada Gol Do Ierque Ierque 3 A de Virne 1 Tá jogão, hein? Jogão E é pedido de time-out para a De Virne A torcida tá eufórica A torcida tá eufórica A torcida tá eufórica Vendido de time-out para a equipe da De Virne Placar parcial Ierque 3 A de Virne 1 A De Virne que saiu na frente E depois sofreu a virada E o placar está bem baixo até agora Toca a buzina Vai começar o jogo Pedro pra bola Ronaldo pra bola Na verdade Ronaldo Bola lisa Pega O pivôzão, hein? Pivô Arremessa Bola quicada GOOOOOOOL Do Ierque Sabe de quem? Hermeson É o nome da emoção Ierque 4 A de Virne 1 Lá vai Lá vai A De Virne Pedro Bola quicada Lá vai Josué A Flutua Olha a bola quicada A blocaut Boa defesa do Marcos Ronaldo Ronaldo Agora passou Pega Pierre Pierre Brasileiro Olha a chance Marco Pega Pedro Agora Pedro agora Tá no pivô Não Pedro não Marco continua no pivô Perdido aí Trocaram as alas Bola quicada Pega o time do Ierque Out 4 a 1 Flutuando Ronaldo Bola Boa Josué Vem pro Hermes Saindo na 2 Bola quicada Achando os cantos Out Pedro Vem buscar Não Pedro não Marco Vem buscar Volta Volta pra Sua ala Ronaldo Dá um arremesso Liso Defende Josué Passa pra Pierre Pierre Vem buscar aqui na ala Bota daqui mesmo E Raibol Raibol A favor Da equipe Da Adivirne Torcida eufórica Torcida eufórica Qualificação Chamaram o VAR Team Pênalti Liga o coach Erque Team Pênalti Liga o coach Erque Chance Da Adivirne Encostar no placar O jogo Tá pegando fogo A chance Da Adivirne Encostar no placar Tô narrando pro meu canal E Erque Quarta Adivirne Ou seja Continua o Raibol Depois Liga o coach É cobrança Provocou E perdeu a chance De chegar Perdeu a chance Perdeu a chance De encostar no placar A equipe Da Adivirne O jogo Tá pegado Galera Próxima penalidade De Illegal Coach Quem vem pra defesa É Pierre de novo Pierre de novo Pedro pra cobrança Escolhe aqui A ala esquerda Vem bater daqui Com rasteira Chegou Da Adivirne Pedro 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 faz o gol 4x2 A bola vai lá na outra ala Pierre pega Arremessa De frente Quikado Passa pra Ronaldo Pedro Ronaldo Arremessa Pega a bola Lucas É o pivô Aqui Josué Arremessa Defende Marco Marco Pra arremessa Arremessa Quikado Lateral Defende Lucas Lucas Por arremessa E olha a chance Defende Pivô Da Adivirne Que é Pedro Henrique Josué Defende Aqui também Josué Defende Aqui também Jogo pegado 4x2 Lá vem Pierre Pro seu arremesso Com giro Clássico Pontiguar Adivirne Que olha aí Olha que cara Aqui E é block out E é block out Block out E é torcida eufórica Torcedora Até rouca Está aqui E é time out Pro IERC Time out Solicitado Pela treinadora Ana Cláudia Torcida aqui Eufórica Tanto pelo lado Da Adivirne Tanto pelo lado Do IERC Do Rio Grande Do Norte Clássico Pontiguar Dizem que é ABC Versus América O IERC Que é o ABC E a Adivirne Que é América Vai começar a partida De novo Pierre com a bola Bate o lado Da esquerda Defende Marcou Castiga Marco Para arremesso Ronaldo Não sei Ronaldo Para arremesso Nos cantos Pierre Defende Meio aberto Para Pierre Pierre Faz um Vzinho Bola quicada Diagonal Longa Defende Pivô Pedro 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 com arremesso Quicada de frente Lucas defende Vai arremessar Balança a bola Quicada agressiva Defende Pedro Bola avança Block out Torcida eufórica Torcida eufórica Aqui E olha a defesa Do time do IERC Pierre Bola quicada E marco Cobertura Linda Da Adivirne Aí Ronaldo Arremessa Lucas Pega Grita Que está aqui Provoca Block out Josué Lá vem Josué Para arremesso Josué Quicada Quicada no meio Pedro defende Marco Voltou Arremessou Quicadinha Baixa Aqui do meu lado O jogador Matheus Da equipe do IERCN Acompanhando aqui Está saindo por quem Matheus? A Adivirne A Adivirne Que nesse momento Está com a posse da bola Pedro Arremessa Defende Lucas Lucas Vai Josué Abrir Vem arremessar Aqui da 2-3 Puxou Diagonal longa Marco Defende Diagonal direito Pedro O jogo está rolando O jogo está pegado Adivirne 2x4 Olha a bola Pega o padre Pega Pierre Pierre para arremesso Bola aqui Cada Out Os meninos estão lutando Para conseguir chegar no jogo Lucas defende E é halftime Halftime Bora Adivirne Ela tem sido aqui Revoltada Tira ele Para Tira ele Tem sido revoltada aqui Com o auxiliar Luciano Olha o protesto Termina o primeiro tempo Placar parcial De Adivirne Dois Ierque Quatro O jogo está pegado Aqui Daqui a instante Voltamos para o segundo tempo E aí amigos do Papo de Atleta Alisson Lucas Voltando aqui Vamos voltar para o segundo tempo Entre Ierque E Adivirne Jogo aqui Que está No placar de Quatro Ierque Dois Adivirne O primeiro tempo Muito equilibrado Estou aqui com o atleta Alisson Pinheiro Do ICB Da Bahia Fala aí Alisson O que você está achando Desse jogo Tá bom Tá bom Jogo intenso da porra É isso aí Noventa segundos Vai começar a partida Daqui a pouco Quatro Ierque Dois Adivirne Você estava ganhando Isso para onde? Estou para o atleta E quando fala golar Atualiza aí? Eu boto aqui Um, dois, três, cinco Um, dois, três, cinco Ierque Torcida carinhosa aqui Para os jogadores Do Ierque Torcida aqui Está eufórica Falar aqui com os Ministros da Bahia E aí Para quem que vocês estão torcendo? Para mim Nossa Muito obrigado Para mim Torcida eufórica Ali para Adivirne também O jogo está bom Está equilibrado Olha a torcida Como está Olha a torcida Como está Estou aqui Com o técnico Da seleção brasileira Alessandro Tozin Estou gravando aqui Para o meu canal Alessandro Seu canal? É Eu tenho um canal No Youtube No Youtube? No Youtube Rapaz O nome do canal É Papo de Atletas É Tem quantos seguidores? 50 até agora 50 até agora Tá bom E aí Carla E aí Fera Beleza? Já pegou sua aguinha lá? Já peguei Vai começar o segundo tempo agora galera Já me feia aqui no meio Já me feia aqui no meio Defende Lucas Passa para o Josué 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 Arremessa diagonal longo Em cima de Marco Marco vem na trave Se acha Bola quicada Em cima de Pierre Pierre Cata a bola Vai na trave Saindo dos cantos Arremessa em cima de Pedro Pedro defende Passa para Ronaldo 4x2 E Erk Ronaldo Arremessa quebrada Arremessa bom Lucas defende Passa para Josué Josué Bate em cima de Ronaldo Vem para Pedro Pedro passa para Marco Pedro abre o meio Ele cita no Baron E defende É Lucas É Lucas Arremessa de Ronaldo Para fora Tiro do pivô Tiro do pivô Josué Arremessa quebrada Com a bola rápida Bate em Pedro Pedro pega Arremessa Bola Meia Picada Lucas para arremesso Picada Bola alta Subiu Pega Pedro Passa para Ronaldo Ronaldo Vai para arremesso Lá vem Pierre Rengen Agime Esquicada Pega Pedro Passa para Marco Marco Flutua Bate Quicada Em cima De Josué Josué Flutua Bate Quicada Em cima De Marco Olha aí Quase Lá vai Pedro Para fora Nossa 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 A bola bateu Em cima do Alambrado Bola bateu Em cima do Alambrado A torcida Vai ando Pedro Jogou a bola Em cima do Alambrado Pierre Bate a bola Na direita Vim para cá Para a esquerda Saindo Dá cinco Bola ali Quicadinha Para fora Jogo pegado 4 a 2 Ainda não teve gol No segundo tempo Pedro Rinaldo Para o arremesso Pierre Pega a bola Faz o passo Para Lucas Lucas vai para o arremesso Com giro Quicada Bola alta Para cima Pega Defesa do Alivine Pedro faz o passo Para Ronaldo Ronaldo Arremesso em cima de Lucas Pierre Arremesso com giro Pega Pedro Marco Arremesso aqui Quicada Josué Pega Josué Josué para arremesso Quicada boa Quicada boa Quicada No centro Vem Pedro com arremesso Bola quicada Aqui na esquerda Blocaude Defesa Aça de Pierre Estou aqui com o atleta Elisson Do ICB Da Bahia Para quem você está torcendo Elisson? Para o Ierq Torcida aqui Muito Eufórica aqui Torcendo para o Ierq Jogo pegado Não estou torcendo para ninguém Porque eu sou o narrador Bola no centro Ronaldo Ronaldo para o arremesso Bola lisa Rápida Lucas pega Boluvi Boluvi Uma parada aqui Não se sabe o que aconteceu Quarto place Já foi dado o play Lá vem Ronaldo Bola lisa E é blocate Que defesa A torcida vibra muito Lá vai Josué Pega a bola Bola quicada Em Pedro Pedro Pega a bola Ele mesmo Vai para o arremesso Sai na lida Do dois, três Quicada em cima De Lucas Lucas pega Passa Pierre Ele não passou não Ele não passou não Ele mesmo arremessou E a bola Saiu Block out Ronaldo com arremesso Pierre Bola corre Vem Lucas Lucas agora Passa para Pierre Pierre Vem para cinco Arremesso paralelo Quase Ele buscou a um Ele buscou a um A bola Foi boa Foi muito boa a bola Clássico Ponte Chegou a valer na liderança Do grupo B Olha a bola Rasteira ali Do atleta Ronaldo Josué Arremessou Deu centro Voltou Pedro Vai Pega a bola Cata Ele mesmo Vai para o arremesso Bola quicada Pierre Defende O Ier Que se fechando Pierre Fultuano Pierre Fultuano Portoeste Lucas Bate Bola Meia quicada Pega Marco Marco Notou Vai bater Ali Da cinco Para um Josué Defende Bola corre Lucas Tenta ouvir Passa para Josué Bola Rápido Bola Para fora Na verdade Josué Que foi buscar Passou para Lucas E a bola Foi para fora Ele jogou A bola Para fora Por cima Da trave Aqui Vai para o ataque O time Da De Virne Ronaldo Fultuano Olha o Raibol Raibol Para o Ier Que bate Raibol Para o Ier Bater Agora pode ter A chance Do quinto Gol Ier Que com esse resultado Vai subindo na tabela Vai sendo o líder Segue o líder Segue o Ier Que Bola no centro Bola no centro Não No centro Não Pierre Vai bater Bola rasteira Pegou É gol Sabe de quem Do padre Do padre Pierre Time out Pierre Faz o gol De penalidade A bola ainda Bateu Em cima De Pedro Não De Ronaldo Que foi Bola bateu Bola em diagonal Golaço Do nosso amigo Romulo Pierre Do Ier Agora No placar Ier Tem 5 A de Virne Só 2 Só 2 O jogo vai rolar Agora Viraram o jogo O time da Devine Flutuou Josué Josué defende Boa reação De Josué Dava ele Para o arremesso Bom arremesso Do Josué Bola Kika Josué Passa por trás De Lucas Lucas Não vai buscar Pierre Ouvio Block out Só tem 5 segundos 5 segundos A arbitragem Parou É o tempo Bola tentou Bola de canto Bola de canto Pierre tentou Ao sair Da 6 Achando a 1 Mas bola sai fora Veio buscar Pedro Arremesso Quicado Lucas Pega Passa para Josué Flutua Josué A bola Quicadinha Agressiva E vai pegar De contra Ataque Para fora Não deu Dessa vez A torcida Aqui dando Dicas A torcida Que as vezes É o treinador Do jogo Torcida Sempre dá Uma ajuda Para Colaborar Com O jogo Aqui ao lado De dois Artilheiros Ao lado Do Alisson Do ICB E do Alisson Pinheiro Que também É do ICB E a Bahia Com esse resultado Pode passar Pode não Parece que pode Pode não A gente vai para 6 Lucas Pega Lucas Pega O arremesso Josué Quicado Em cima De Marco Marco Passa Para Pedro Vai estourar O tempo Vai estourar O tempo Um giro Para fora Um giro Para fora Com o giro Para fora Pierre Para o arremesso Bola Quicadinha Agressiva No meio Entre Pedro E Marco Bola escapa E agora Teve uma troca Marco voltou Para o meio Pedro na direita Ronaldo na esquerda Bola no meio Subiu Pedro pega Controla Vai para trás Com calma Pedro Bola agressiva Log ball Bola agressiva E é log ball A clicada Muito agressiva Baixa Mas muito agressiva Travassou a linha Long ball Para o Ierq Bater E a Devine Defender Chance Do sexto gol Da equipe Do Ierq A Devine Está brigando Para conseguir Chegar No placar Mas De tanto forçar Está difícil Vem cometendo Penalidade Foi também De penalidade O sexto gol O quinto gol Da equipe Do Ierq Agora pode vir O sexto Casal A Devine Não pega Lavei Pierre Aqui Buscando A um Para fora Ele saiu Da seis Buscando A um Mas a bola Vem para fora Perdeu A oportunidade Ótima De gol A equipe Do Ierq Ronaldo para remesso Lucas defende Olha o menininho Prodígio Do Ierq Lucas Dezessete anos Campeão Da Paralímpia Escolar Do ano passado Dezessete Ele disse Dezessete Dezessete É Aqui com o comentarista Ellison Pedro na bola Bola que cara De frente Blocaute Pierre Chama Josué Josué Vem na bola Ele vai arremessar Daqui mesmo Bola Liza Nas cinco Ficha Está em alto Nós Agora vai voltar Para o jogo Quem vem para a bola É Ronaldo Bola Para o gol Gol Na DeVirne 5 Ierq Três A DeVirne A DeVirne Querendo chegar Bola lisa Entre Lucas E Pierre Bola diagonal Longa O jogo Está pegado O jogo Está bonito Time out Aqui solicitado Pela equipe Do Ierq Placar Parcial A DeVirne Tem três Chegando no placar Ierq Tem cinco Toca a buzina Toca a buzina Josué 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 para o arremesso Bola quicada Em cima de Pedro 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 defende Vem com a trave Vem mais um pouquinho Para o meio Quicada Lucas pega Passa para Pierre Pierre Vem para o arremesso Bola lisa Agressiva Que foguetão Do Pierre Pedro Quicada Olha o long ball Olha o long ball Aí Olha a chance Do Ierq Fazer o sexto gol Vai Querendo Distanciar Vantagem de dois gols Pelo lado do Ierq A DeVirne Três E Ierq Cinco A DeVirne A esquerda Ierq E Ierq Da Penalidade Que Desperdiça Lá vem Do Ierq Lucas Olha que beleza Olha a chance Do Ierq Do Ierq De Lucas De Lucas De Lucas Olha o rival Desespero A DeVirne se desespera Seis a três Pode ser a chance Do Ierq Do Ierq Do Ierq Poderam deixar Uma vantagem De quatro gols Olha aí Lucas Defende O Ierq Não perde a calma Seis a três Olha aí Pedro defende Três Pedro Bola aqui Cada alta E se fosse dentro Era long ball Se fosse dentro Era long ball Uma bola de risco Pierre para a bola Sai da perna Tavi Termina o jogo Termina o espetáculo Ierq Seis A DeVirne três Estou aqui com o atleta Romário Marques Da Seleção Brasileira O que você tem a dizer Desse jogo Romário Eu acho que os meninos Um jogo muito equilibrado Mas teve Muita penalidade E a gente não soube Converter as penalidades Mas os meninos do Ierq Foi merecedores Porque defenderam melhor Valeu Está aqui O craque Romário Marques Da Seleção Brasileira Termina o jogo Ierq Seis A DeVirne três Termina Essa excelente partida Mais tarde E o Ierq vai ter A semifinal Pela frente Não se sabe Se a DeVirne Passou ou não Termina o jogo Estamos aqui Arrudeando o ginásio Para falar com as equipes É O jogo ralado O jogo bom Termina aqui O clássico Ponte Iguá Ierq seis A DeVirne A DeVirne três Jogo muito pegado O Ierq vai tomar uma água Cumprimento Os meninos da DeVirne Chegando aqui perto Dos meninos da DeVirne Termina aqui o jogo Estamos aqui com o atleta Pedro Velez Da DeVirne Pedro O que você tem a dizer Desse jogo O que faltou Não faltou nada A gente jogou o que sabe Fizemos um bom jogo Era tudo Ierq Parabéns para eles aí Jogaram muito Foi um jogo Bastante equilibrado Olha aí Pedro Velez Atleta da A DeVirne No Rio Grande do Norte Pivô jogou muito Depois eu vou Depois eu vou Tô com o par Depois eu vou Tô dizendo Depois eu vou Aqui Os atletas do Ierq Saindo parabéns Ierq Valeu O que você achou Desse jogo Um jogo Parelho aí Apesar da vitória Os meninos Os adversários Tão parabéns É uma evolução Dos nossos jogos Regionais É uma honra Para mim Como Há muito tempo Tô no esporte Participar com esses meninos Ver a evolução deles Isso Me deixa muito Gratificado Eu fico muito Alegre com isso Porque Isso fortifica O nosso esporte aqui Tá aí a voz Do padre Galera Voltamos mais tarde Com a semifinal Do Regional Nordeste De Golbal 2019